Olá pessoal! Olá pessoal! Chegou o dia tão esperado, por nós também. É, depois de 30 dias, finalmente ele corta. 30 dias já vou ficar aqui dentro com a cachaça e o açúcar. Nós vamos agora coar e ver o resultado. É, ver como é que ficou. É. Tá bom balançar nele. Balançou um pouquinho, a gente vai estar sem força. É que eu limpei e mato o ovo. Pronto pessoal, já balançamos. Agora. Vai abrir. É melhor que eu sou, tu não pode ver se sai melhor. Isso aqui? Sim. Ah, bem, tá tão? Duro, né? Muito. Pegou. Ai, meu filho, eu tô hoje pelo amor de Deus. Nossa! Ai, ficou linda. Vejam. Agora é só coar. Vou virando. Segura aí. Olha a cor. Cadê? Ai, a cor e o cheiro maravilhoso. Pra ser sincera, eu não gosto muito de licor não. Eu gosto. É forte. É assim, eu não bebo. Uma tacinha de licor eu tomo. E... Uma dózinha, né, Nelinha? Eu gosto de visitar, gostam muito, né? É. Nós estamos preparando também, porque... Pra quem chegar, às vezes chega alguém que gosta, né? Tudo passa essa pandemia, vamos receber muitas visitas. Tá bom, né? Bota nogada ali naquele, um pouquinho. Pra não encher demais. A gente... E ele fica apurando mais, né? Quanto mais tempo ele passa, mais ele... Olha. Esse daqui tem 31 dias, eu olhei quando eu duvilho. Isso aqui ele vai engrossar mais. Aí quando ele fica guardado. É. Lembrando que é bom guardar em um de vidro, assim, né? O amor de Deus, gente, que eu sou desastrada. Tem que deixar um pouco aqui, conta. Tá a tampinha, né? É. Ela tá de não ver o levo. Olha aqui, pra tu experimentar. Não, mas bota aqui desse outro. Sim, não deve ver, porque não é de plástico, ele perde o sabor. Sim, não é de plástico, não presta, não. Ele perde o sabor ou uma garrafa... Pode ser de vinho, que não tá usando mais, de cachaça bonita. Uma garrafa de cidra, aquela champanhe, que a gente chama champanhe, mas é cidra. Então, aí dá pra engarrafar também. Bota, coloca uma rolha, né? É. Uma garrafa. Aí pronto. O nosso, a gente vai coar, vai tirar o excesso dali, vai botar de volta. Que ele não acha a outra licoreira dela, hein? Não, é, na verdade, eu deixei de acabar na minha nora, né? Eu só trouxe uma. Aí quando ela for buscar, ela... Olha, a gente completa. É. Acabou. Eu achei que ia dar, porque a garrafa tava cheia, não foi? Não, filha, mas olha aqui, isso aqui é dois litros. É, deu muito. Dá muito. A garrafa tá velhinha, mas... É, gente, tá velhinha. Por dentro ela tá... A garrafa tá velhinha mais séria, porque a gente tem que deixar pra isso, né? É. Porque ela pega o sabor. Ainda tem? Não, né? Não. Pronto, aí deu três litros. Né? Dois litros? É, a garrafa ia dois litros. A vida agora vai experimentar. Ui, Deus. Olha que coisa linda. Cadê? Depois ele pega mais um. Já já vi na vocês, viu? E aí? Que delícia, gente. A gente não fez nem careta. Porque não fica forte. Pois sim. Não fica forte assim com gosto da água ardente, né? Porque aí teve... O açúcar, não tem? O açúcar e o sabor da fruta. É. Então, ó. Um cheiro... Nem tem aquele cheiro forte. Tem um cheirinho bem agradável aqui. E essa cor aqui ficou? Perfeito. Nossa. Aprovado, Dani. Mas não tomo mais de um dedinho. Ele tem costume, né? Ele tem costume, meu copinho desse. Já dá. Já basta. Vixe, meu Deus. O bicho deve descer aqui aí, mano, até o pesamento. Não. Esse não desce aqui, não. Ficou maravilhoso, gente. Aprovado. Ficou aprovado, não foi, não? Aprovadíssimo. Delicioso. Nesse friozinho. Hoje choveu muito... Boa parte do dia. Então... Choveu e Neide cansado do mato que ela limpou. Ela vai dizer que vai dormir cedo hoje e dizer que foi o mato. Já me deu sono. Será que é uma coisa? Já me deu sono. Já esquentou as orelas e foi Neide. Mas... Brincadeira. Não fica... Forte, né? Forte. Tá certo? E muito saboroso. Vale a pena. Então não deixem de fazer. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse o resultado do nosso licor. Esse é o resultado. Esperamos que vocês tenham gostado. Lembrando que a receita está em um vídeo anterior aí no canal, né? É só eu olhar... É 31 dias que a gente fez. Isso. Aqui a gente só está mostrando o resultado final. Façam. Eu já coloquei lá em casa ontem um litro de acuticada. Já para fazer, esperando que essa pandemia passe. Que eu já vou tomar vacina daqui uns 15 dias, eu creio. E no São João, que os filhos possam vir todos à vontade. Eu já vou preparar o licor. Do lado da fogueira e o licorzinho, né? Eu vou fazer uma fogueira e reunir a família, né, Miele? É verdade. Se Deus quiser, então, fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.